Música Bancada Senatê Russo, Governo, atutava atenção, básico, sançamento, estado trimestre de atolo, tambaladum, laudiak. Deputada Sedeleis, Giafaria dos Santos, Russo, Bancada Senatê, atua preocupação, né? Lhe Russo, né? Intervenção, né? Apenada segunda, né? Tamba atuíro, deputada bancada governo Nenia Haré, besi catutama, bapriouro, trimestre de atolo, execução orçamento geral da estadunidão, Russo e membro governo Sira, lauladum, eficaz. Taxa de execução ida né, tuirau, kikuan tebes. Tamba semana oi, ita termina ona segundo trimestre. No fulanzuio, ita tamana ona ba terceiro trimestre. Mais be, execução, iha kataguru, worked ande bateteneh, baixo tep-tebes. La saan nebema kita, ita knина expectativa. Claro, ya покуди kataguda nga a statute, ita té rare most procesus ira nebema ka, governo anterior nebema ka, lo jes problema båra kita, mein betams både tatu tamanaba segundo trimestre,ật, etern units, a mi Russo itaboods ir hatutauatsao, paidane. Ter dados nosso-se portal transferência, o orçamento neverga, para o capital de desenvolvimento total dolar americano, Zero GB 조금, atos hat, Racine, na々 artes e Faculdade economicamente, ạo rares do valor, foi em 15% Christiansua-R Picote, enquanto se inclui o compromisso, a execução foi em 15% prophecies auch em 12%. E a parte C, o orçamento neverga, para o Fundo da Infraestrutura, do dolar americano, 마지막 때문에 artes e dolar americano, onde a execução, em 14% Jesиком, o resino, lá inclui o compromisso. Rojima Diaz da Medosantos, GmN.